Minha gente, um grave acidente na BR-101, no trecho entre o poço de Santo Antônio e a cidade de Aurelio Leal, deixou três mortos e uma pessoa ferida. No carro viajava o motorista, a esposa e outra mulher que seria cunhada do motorista. O carro saiu da pista e bateu na lateral de uma árvore. As três vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu também. A sobrevivente foi encaminhada para o hospital em Itabuna. A causa do acidente está sendo investigada. Que tristeza, muita força para essas famílias. Terrível, né? Poxa, é triste, são coisas que acontecem, mas são realmente terríveis. Chama a atenção para termos, eu não sei o que aconteceu, mas para que a gente redobre sempre, aí já vão falar, mas que a gente redobre sempre a atenção nas estradas.